Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito misterioso e possivelmente criminal. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês um caso que aconteceu no México no ano de 2010 e que infelizmente envolve o falecimento de uma menina de apenas 4 anos de idade chamada Paulette Rebara. A forma como ela foi encontrada gerou muitas dúvidas do que realmente aconteceu. Sua morte deu início a uma das investigações mais intrigantes do México e até hoje o caso permanece um grande mistério. Vamos tentar descobrir o que aconteceu realmente com Paulette Rebara? Então fiquem comigo até o final desse vídeo. Se gostarem, pessoal, por favor, deixem seu like. Se ainda não são inscritos, aproveita e faz a sua inscrição e também compartilhe esse conteúdo com pelo menos um amigo de vocês porque isso vai fazer com que o YouTube comece a recomendar ainda mais o nosso canal e a gente vai poder passar muito mais tempo aqui com vocês. E também peço que vocês deem uma olhadinha lá no campinho onde está escrito membros. Hoje nós já temos esse trabalho aqui que nós podemos ofertar para vocês. Se vocês quiserem ser membros aqui do canal, vão contar com alguns emojis personalizados, PDFs de livros que falam sobre temas que a gente apresenta aqui no canal e outros também que a gente ainda não apresentou, mas que fazem parte do sobrenatural e do criminal. E também estamos aí trabalhando para tentar descobrir alguma outra novidade para trazer aqui para vocês e eu conto com todos. Obrigado! 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 Dístria 1, be advised! Incoming 911 callers are reporting numerous code 6 parties racing. Obrigado! Dístria 2,12. We're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last down 20. Paulette Rebara Farah nasceu no dia 20 de julho de 2005 em Yuxquilucan, no México. Pessoal, eu não sei se está certo, mas eu acho que é assim a palavra, tá? Não sei se é bem assim, mas vamos lá. Ela era filha do popular corretor de imóveis Maurício Rebara e da advogada Lizette Farah. O casal era muito conhecido e possuía bastante influência também, inclusive com pessoas da lei. Guardem bem essa informação. O pai da Paulette, principalmente o pai dela, tinha bastante amizade com um procurador geral, tá? Do estado do México e muitas pessoas falam que esse homem pode ter acobertado algumas coisas. Nesse caso, a gente já vai chegar lá. Paulette era uma criança especial. Ela nasceu prematura e com peso muito abaixo da média. Com o passar dos anos, foi percebido que ela também apresentava dificuldades de locomoção e distúrbios de linguagem. Ela andava, mas não conseguia caminhar sozinha por muito tempo. Isso, segundo as babás confirmaram e também, né, relatos ali envolvendo a família que falavam que gastavam muito dinheiro em consultas e em terapias também para essa filha. A família da Paulette tinha bastante dinheiro. Eram pessoas muito conhecidas, estavam sempre ali frequentando as festas, né, da alta sociedade do México. E por causa, né, dessa correria de vida que eles tinham, que era trabalho, festas e também outras questões envolvendo as meninas, eles acabaram contratando, então, duas babás. Essas duas babás se chamavam Érica e Marta Casimiro. Elas eram irmãs também e elas cuidavam tanto das duas filhas do casal, porque não tinha somente a Paulette. O casal também tinha uma menina mais velha chamada Lisete Rebara. Então, mãe e filha tinham o mesmo nome. Lisete Farah era mãe e Lisete Rebara era filha, que na época tinha sete anos. E a caçulinha, então, da casa, que era a Paulette com quatro anos de idade. O apartamento onde o casal morava era muito luxuoso, tinham dois andares. E essas duas funcionárias, né, tanto a Marta quanto a Érica, elas precisavam também cuidar de toda a parte que envolvia a limpeza desse imóvel. Algumas teorias apontam que todas as pessoas da casa, desde as babás até mesmo a irmã de Paulette, que era apenas uma criança, mas, enfim, são fortes suspeitos da morte da menina e vocês já vão entender por que a irmã dela também foi colocada nessa história. Lisete e Maurício, segundo testemunhos, não eram um casal feliz e já estavam à beira do divórcio. Pessoas bem próximas do casal afirmaram que na época em que a Paulette desapareceu e que depois, infelizmente, ela foi encontrada sem vida, o casamento do Maurício e da Lisete já era totalmente de aparência, eles tinham bastante bens em comuns, então, eles estavam tentando segurar também o casamento por causa dessas questões financeiras. Há alguns rumores, isso até onde eu tentei ali descobrir um pouco mais, essa história nunca foi provado, mas essas pessoas próximas da família falaram que a Lisete, na época em que tudo isso aconteceu, já tinha, inclusive, um amante. O casal era acostumado a viajar, tinha um alto padrão de vida, só que algumas pessoas começaram a falar que, na verdade, esse alto padrão de vida já estava no limite do cartão de crédito, vamos dizer assim, e que esse casal já estava acumulando bastante dívidas. Com o passar do tempo, o procurador-geral que entrou nessa história teria feito uma varredura nas contas do casal para tentar verificar se isso tudo era verdade, mas a contabilidade acabou dizendo que não, que eles não tinham caído o padrão de vida dele, que aquela ideia que foi colocada, que o casal acabou forjando um sequestro para conseguir dinheiro, né, forjando o sequestro da própria Paulette, tudo isso, então, teria caído por terra. Mas as babás que trabalharam na família falaram em algumas fontes, que, inclusive, teve alguns períodos ali que a Lisete costumava até mesmo pedir dinheiro emprestado para elas. Segundo essas pessoas próximas falaram, o casal não era nada feliz, realmente eles não se suportavam mais, principalmente a Lisete, que, então, já estaria interessada em outro homem, e que eles costumavam brigar bastante também na presença das filhas. Só que essa questão dos gastos também foi colocado posteriormente, é que a Lisete reclamava bastante de quanto ela estava gastando para levar a Paulette até o médico, porque essa menina tinha consultas, né, regulares, consultas particulares, e também participava ali de algumas terapias durante a semana, e também tomava alguns medicamentos que, segundo as fontes que eu pesquisei, falaram que não eram medicamentos tão baratos assim. Claro, para o padrão de vida deles, talvez fosse um remédio um pouco mais barato, mas dizem que, mesmo assim, a Lisete costumava reclamar que ela era uma mulher muito temperamental, ela tinha um gênio muito forte, gostava de estar passeando, e se sentia bastante presa por causa dessa filha, mesmo contando com o apoio de duas babás, dizem que ela se sentia com falta, né, da liberdade que ela tinha antes de ter tido essa menina. Pessoal, antes de continuar essa história, já peço que vocês desculpem, se tiver algum barulho, alguma interferência, porque eu estou gravando de dia, tem uma oficina mecânica perto da minha casa, e hoje ele resolveu arrumar todos os carros da cidade. Então, realmente, está ali um barulhão. Então, se surgir alguma interferência, por favor, me perdoem. A última vez que Paulete Rebara foi vista com vida foi no dia 21 de março de 2010. No mês de março desse ano, Maurício e as duas filhas, Paulete e Lisete, Lisete é filha, tá, não a esposa dele, foram viajar para Vale de Bravo, também no México. A Lisete Farah, que era a mãe das meninas, ela também viajou, porém não com a família. Ela decidiu ir para um outro local junto com um grupo de amigos, e há quem afirma que esse suposto amante também teria ido junto com ela. Tanto Maurício quanto a Lisete, eles entraram num acordo e falaram que eles teriam que estar em casa no dia 21 de março, né, do ano de 2010, e assim foi feito. Só que assim, gente, por algum motivo, a Lisete resolveu voltar mais cedo para casa. Questionada, então, pela polícia, posteriormente, por que que ela resolveu voltar para casa mais cedo, ela disse que já tinha combinado isso com o Maurício, porque as babás tinham ganhado folga nesse período em que eles estavam de férias. Então, ela disse que chegou mais cedo para dar uma ajeitada na casa e também para que assim que eles chegassem, ela já pudesse, então, dar banho nas meninas e colocá-las para dormir, e assim teria sido feito. Só que assim, gente, no dia que eles voltaram de viagem, no dia 21 de março, era um domingo, ou seja, a Paulette não foi vista entrando, né, com vida ou sem vida, enfim, por mais ninguém, porque as babás não estavam em casa. Então, o que aconteceu, provavelmente, aconteceu naquela noite. Mesmo depois, a perícia, tendo, né, avaliado o corpo da menina, falou que ela poderia ter, sim, morrido, tanto no dia que voltou de viagem, quanto, mais ou menos, ali, até uns quatro dias depois. Mas, então, há essa possibilidade da Paulette já ter chegado sem vida em casa, mas isso é uma coisa que, provavelmente, a gente nunca vai saber. Quando o Maurício chegou em casa, a Lisete, então, teria dado um banho nas filhas e, logo em seguida, ela as colocou para dormir. Paulette e a irmãzinha dela, a Lisete, elas não dormiam no mesmo quarto. Então, cada uma dormia no seu quarto e, mesmo a Paulette sendo uma criança especial, quando as babás não dormiam na casa, ela acabava, então, dormindo sozinha, porque o casal dormia em outro quarto. A Lisete contou, então, que deu um beijo, né, no rosto de cada uma das filhas e foi deitar e não escutou mais nada. A família também possuía um ou dois cãezinhos de estimação e ela disse que esses cães também não fizeram nenhum barulho estranho durante a noite. No dia seguinte, então, dia 22 de março, bem cedo, era uma segunda-feira, as babás Érica e Marta chegaram no apartamento do casal para preparar o café para que as meninas pudessem tomar e elas também eram encarregadas de levá-las para a escola. Assim que elas chegaram, então, a Marta foi preparar o café e a Érica foi, primeiramente, no quarto da Paulette. Quando ela chegou, ela disse que acendeu a luz, o quarto estava bem escuro ainda, porque eles usavam, né, aqueles blackouts, e ela disse que acendeu a luz e percebeu que a criança não estava na cama. Saiu do quarto, foi no quarto da outra menina, da Lisete, e a Paulette também não estava lá. Ela retornou para o quarto, então, da Paulette, começou a olhar, olha bem o que ela disse, ela falou que começou a olhar debaixo da cama, dentro dos armários, olhou por tudo e nada foi encontrado. O casal ainda estava dormindo, mas ela chamou a irmã dela e falou, olha, eu não estou encontrando a Paulette, me ajuda a procurar. Procuraram em todos os cantos do apartamento, que, como eu falei para vocês, tinham dois andares, era um apartamento bem amplo, procuraram por tudo, mas nada foi encontrado. Então, ela decidiu tomar uma atitude de bater na porta do casal e avisar o que estava acontecendo. Segundo a Érica falou, ela teve uma surpresa, quando ela falou isso para o casal, que, aparentemente, eles não levaram nenhum susto e pediram para que elas, então, procurassem pelo condomínio, porque, de repente, ela teria acordado mais cedo, abrido a porta e ter saído para a rua. Só que, como eu falei para vocês, a Paulette, ela andava, mas ela não conseguia andar muito longe e era uma criança de apenas quatro anos de idade. Mas, enfim, as babás, então, saíram, procuraram por todo o condomínio e nada foi encontrado. Alguns vizinhos também ajudaram na busca e nada. Como elas não estavam tendo muito apoio do casal, elas próprias teriam ido, então, até o síndico, explicado a situação e pedido para ver as câmeras, para ver se alguma pessoa estranha tinha entrado ou na noite anterior ou, então, de manhã mais cedo. O corredor do apartamento onde a família morava também tinha câmeras, mas, assim, gente, a última imagem que foi vista da Paulette foi ela entrando no apartamento no colo do pai. Eu não sei se ela estava acordada, se ela estava dormindo, isso eu não consegui descobrir, se alguém souber, deixa aqui para mim nos comentários. Só que, depois disso, nada mais de estranho foi visto, nem no condomínio e nem no apartamento da família. Ou seja, ela entrou no dia 21 com vida e, depois, mais tarde, ela teria sido encontrada sem vida. As babás, então, não conseguindo encontrar nada da Paulette, ficaram muito preocupadas, teriam voltado para o apartamento e, quando elas chegaram, elas encontraram a Lisete, isso, segundo palavras das babás, tá, pessoal? Porque elas também foram investigadas depois, mas, enfim, todo mundo é suspeito nessa história. Elas falaram que acharam muito estranho porque a Lisete não demonstrava nenhum tipo de preocupação com a filha, estava tomando uma xícara de café e também fumando um cigarro, isso, na sala. O Maurício, que era o pai da menina, estava, aparentemente, bem tranquilo, fazendo uma ligação para alguém da família, comunicando que eles não estavam conseguindo encontrar a menina e também estava procurando dentro de um armário porque ele achou que ela poderia estar escondida ali. Só que era uma coisa muito surreal, foi assim que foi descrito pelas babás, porque parece que eles não estavam entendendo o que realmente estava acontecendo. Como a Paulette não aparecia, nada foi visto nas câmeras, então, o que aconteceu? Foi chamado a polícia. Só que, assim, gente, quem chamou a polícia foi a tia da menina, uma irmã do Maurício que se chamava Margarete, ou seja, nem os pais fizeram isso, foi a tia que precisou ligar para a polícia. O avô paterno de Paulette, um homem chamado Maurício Rebara Rahal, era um homem rico e com bastante influência também. A mãe do Maurício, né, Maurício, filho, porque ali o pai também tinha o mesmo nome do filho. E não era só o pai, gente, essa história aqui, não sei se no México tem esse costume, mas a Lizete tinha uma filha chamada Lizete, a mãe do Maurício tinha uma filha, que era Margarete, também tinha uma filha chamada Margarete, o pai do Maurício também teve um filho chamado Maurício. Então, eu vou estar sempre dizendo se é Maurício pai, se é Maurício filho, para que a história não fique confusa. A mãe de Maurício, segundo poucas fontes falam, também demonstrava ter bastante zelo pela neta. Isso também foi muito comentado, que os avós paternos tinham bastante carinho pela neta. Eu não sei como é que era a relação dos avós maternos, não consegui encontrar muita informação. Esse casal, no caso, os avós também eram pessoas muito ricas, e isso também foi colocado mais tarde como uma possibilidade, sim, do casal, né, pai da Paulette, também ter criado, de repente, ali, um falso sequestro para poder pedir um resgate, inclusive, para os seus pais, mas isso nunca foi provado. O avô da menina tinha alguns amigos importantes na política. Um deles era Henrique Peña Nieto, que, em 2010, era governador do Estado do México, e, em 2012, ele se tornou, então, o presidente do país até 2018. Então, o avô da Paulette entrou em contato com Henrique e pediu ajuda para ele nesse caso. Henrique Peña agiu nesse caso, então, e pediu que o procurador-geral do Estado do México, um homem chamado Alberto Basbás Sacal, investigasse o ocorrido. Alberto Basbás se tornou famoso por lidar mal com esse caso. Além disso, fontes garantem que ele tinha muita proximidade com Maurício Rebara e que essa amizade poderia ter favorecido o pai de Paulette quando ele foi incriminado pela morte da filha. E nós já vamos chegar nessa parte. Sob o comando direto de Alberto Basbás, uma equipe de investigadores e de peritos foram até o apartamento da família e os relatos dos policiais e dos peritos, mais tarde, vão contradizer o que foi descoberto. Alguém nessa história estava mentindo, isso foi visto logo de imediato. Mas quem? Esses profissionais fizeram, segundo eles, uma verdadeira varredura na casa e nada de errado foi encontrado. Eles olharam por todos os cantos do quarto da casa, inclusive, pessoal, talvez até porque a família tinha essa influência também política, cães farejadores já foram logo de imediato para tentar descobrir alguma coisa, porque se fosse algum caso de sequestro ou algum caso em que a menina tivesse entrado em algum local e não conseguisse estar saindo, esses cães que eram altamente treinados poderiam fazer essa busca e assim foi feito. Tanto os policiais quanto esses treinadores dos cães vasculharam a casa inteira, inclusive os lençóis da cama da Paulette foram retirados para que os cães pudessem cheirar então o último local onde ela tinha ficado, então o cheiro estava mais vívido, digamos assim, então eles acabaram tirando toda a roupa de cama dessa menina. E é isso que deixa essa história mais estranha, porque o quarto, segundo eles, foi revirado de cabeça para baixo e ninguém encontrou a Paulette. Os cães estariam, sim, um pouco agitados dentro da casa, mas eles não apontaram nada para a cama da menina, que foi o local onde mais tarde ela foi encontrada. Essa parte que envolveu os cães farejadores, para mim, foi um grande indício que realmente alguém estava mentindo e que provavelmente a Paulette não estava ali, podia até estar com vida em algum local, mas que a família sabia muito bem do que se tratava. Porque os cães farejadores, gente, ou eles eram muito mal treinados, que eu acho pouco provável, ou realmente aquela criança não estava no apartamento no dia em que eles investigaram, que foi entre o dia 21 e o dia 22, que esses cães fizeram essa varredura dentro do apartamento. Logo após, algumas equipes de jornalistas foram autorizadas a entrar na casa para entrevistar Lisete, ou seja, a área do crime também não foi tão bem isolada assim, porque logo depois, isso já no dia 21, a imprensa já tinha sido chamada, como eram pessoas muito influentes na região, logo eles já começaram a dar várias entrevistas, principalmente a Lisete, que adorava aparentemente estar aparecendo na mídia, e logo depois, esse cenário, então, do crime já foi liberado para que um entra e sai de pessoas ocorresse ali dentro. A polícia falou que cerca de 100 pessoas entraram e saíram no apartamento durante 10 dias. Lisete Farah costumava dar muitas entrevistas, e a maioria delas eram concedidas no quarto da menina Paulette. E assim, gente, ela tinha o hábito de mostrar todo o quarto da menina, cada entrevista que ela fazia, ela tirava todas as roupas da criança de dentro do armário e mostrava, mostrava os brinquedos, sentava na cama, então, como que ninguém viu que essa menina ainda estava no quarto. Uma coisa que começou a ser colocada ali como muito estranho nessa história é que a Lisete pediu, ela pedia para que os jornalistas ensaiassem com ela perguntas e respostas, ou seja, ela só dava entrevista depois dela saber que tipo de pergunta ela iria ter que responder. E assim, nessas entrevistas que a Lisete deu, teve uma em especial que ela acabou mostrando um pijama para um jornalista. Esse pijama, ele tinha mangas compridas na cor verde e tinha calça também marrom com algumas estampinhas de renas. Esse pijama, pessoal, foi uma coisa que posteriormente chamou muita atenção tanto da população e da polícia e tornou a Lisete a principal suspeita e vocês já vão entender porquê. Então, guardem bem essa informação e olhem bem para esse pijama que ela está mostrando para o jornalista. Margarete, a tia de Pauletti, fez algumas postagens nas redes sociais e alguns cartazes com foto da menina foram espalhados pela cidade onde um número de telefone foi anunciado para que informações sobre ela fossem noticiadas e essas ligações não teriam nenhum custo para quem ligasse. Outros familiares da menina demonstravam sempre muito interesse e preocupação porque ela também tomava remédios controlados e a mãe e o pai estavam sempre naquele marasmo fumando um cigarro como se nada fosse nada demonstravam preocupação mas em nenhum momento uma lágrima teria sido vista no rosto dessa mulher. As entrevistas que a Lisete começou a dar já estavam se tornando um grande circo midiático foi assim que foi retratado por algumas revistas e jornais na época porque ela vivia em constante contato com essas pessoas para poder dar entrevistas e em cada entrevista que ela dava ela estava mais descontraída ainda e teve algumas entrevistas que ela deu pessoal que ela chegou até a fazer uma piada bem infeliz dizendo que ela não sabia mais o que pensar que provavelmente a filha dela tinha sido raptada por óvnis e começou a rir depois disso podia ser nervoso podia ser nervoso mas não caiu nada bem. Com essas entrevistas constantes que ela estava dando a população já começou a ver ela de uma forma não muito legal e muitas pessoas já diziam que ela sabia muito mais do que realmente estava contando e que ela poderia sim ter feito alguma coisa contra a própria filha. A situação dos pais de Pauletti começou a ficar crítica após Maurício dar a seguinte declaração para um jornal. Essa declaração que ele deu também mais tarde foi colocada em um livro intitulado Pauletti o que não foi dito quem escreveu esse livro foi o jornalista Martim Moreno que também acabou dando algumas fazendo ali algumas revelações que prejudicou bastante o casal na época. Essa frase que o Maurício falou tanto para a polícia quanto para esse jornalista foi o seguinte Só que ele falou isso e depois ele já não falou mais nada preferiu ficar em silêncio e a Lisete então não perdeu muito tempo procurou ali as redes sociais para fazer um desabafo dizendo que o marido dela estava sendo ameaçado que tudo aquilo que ele falou não era verdade que ele estava muito nervoso e que a polícia queria incriminar a família principalmente ela Esse jornalista Martim Moreno ele também falou nesse livro que achou uma coisa muito estranha no caso da Pauletti que algumas pessoas diziam que parecia que esse caso estava sendo acobertado de alguma forma por isso que muita gente fala que alguém influente da lei estava ajudando o casal a se livrar de uma possível culpa mas isso nunca foi provado Esse jornalista falou que esse casal passou pelo teste do polígrafo somente duas vezes com duas perguntas que não teriam sido cruciais nesse caso e que em outros casos semelhantes a pessoa suspeita passa por no mínimo dez perguntas No dia 29 de março de 2010 Lisete Maurício e as duas babás Érica e Marta foram presos e se tornaram os principais suspeitos do crime Por que essas pessoas foram presas? Porque eles começaram a mudar um pouco as versões em cada depoimento que eles davam A suspeita principal era Lisete isso por causa de uma gravação encontrada pelos investigadores onde ela orientava sua filha mais velha também chamada Lisete que ela deveria falar somente o que fosse necessário Essas orientações diziam o seguinte Sim você não vai dizer nada nada mais além de que estamos muito tristes porque sua irmã desapareceu é tudo o que você deve dizer Então a menina pergunta mas por que mamãe? Em resposta Lisete diz Isso é tudo o que precisa dizer porque senão eles começam a interpretar mal as coisas Podem nos acusar que nós a roubamos ou que você a empurrou para perdê-la Então é melhor você não dizer nada ok? Porque não sabemos de nada Depois que essa gravação foi liberada para a imprensa a população assim ficou muito revoltada já condenavam a família principalmente a Lisete para o povo mexicano nessa época ela foi considerada a pior mãe do mundo Em sua defesa o advogado de Lisete falou que na verdade essa conversa foi totalmente tirada de um contexto de uma conversa que ela já estava tendo com a filha orientando ela apenas para que a menina não ficasse nervosa mas isso não convenceu ninguém A primeira sugestão da polícia foi de que devido às condições de Pauletti a menina teria se tornado um fardo para a família Muitos acreditavam inclusive que os tratamentos que ela fazia eram de um gasto financeiro muito grande que por isso a família quis então interromper aquele ciclo digamos assim Só que nesse momento a contabilidade novamente bateu na tecla que aquilo ali era uma grande mentira que a família não tinha problema nenhum e um novo relatório então com finanças já atualizadas do casal foi entregue e pelo que se sabe então aquele documento até então era verdadeiro Com tantos interrogatórios Lisete Farah começou a mudar o ar tranquilo que esbanjava o que já era muito estranho nesse tipo de situação porque qual mãe fica daquela forma nenhuma mãe que realmente se preocupa com o filho ainda mais um filho especial naquela idade tomava remédio controlado mal sabia falar e andar como é que aquela mãe estava daquela forma tão tranquila poderia ser sedativos poderia mas ela contava muitas vezes piada no meio do interrogatório ela vinha com aquele assunto dos ovnis que naquele contexto não tinha nada a ver se fosse em um local externo para quem acredita nesse tipo de coisa tudo bem mas ela estava dentro de casa então ela sempre inventava algum tipo de piada aquilo ali começou a pegar muito mal para ela a Lisete começou então a ficar cansada de tantos interrogatórios e ali ela teria mostrado uma outra face que já tinha sido anunciada pelas babás que ela era uma pessoa muito temperamental explosiva dizem que ela fez o maior barraco ali dentro da delegacia que ela já não aguentava mais aquilo ali então aquela pessoa bem humorada tranquila que ela estava aparentando ser simplesmente desapareceu e nessa altura pessoal ela e o Maurício já estavam tentando um incriminar o outro o Maurício também apresentava um comportamento bastante frio com o desaparecimento da filha e além disso ele estava sempre muito distante ele não fazia piada mas realmente preocupado era a última expressão que esse homem fazia ou seja ele não demonstrava nenhuma preocupação com a filha para a polícia depois dessa explosão que a Lisete teve somada então aquela gravação e também vendo o comportamento do Maurício eles tinham certeza que a família sabia aonde a criança estava no dia 31 de março de 2010 nove dias depois do desaparecimento de Paulette Rebara alguns investigadores resolveram fazer novas avaliações no apartamento do casal na tentativa de achar algo novo ou alguma coisa que de repente tivesse ficado para trás eles foram nesse apartamento por cerca das 14 horas e ali eles tiveram uma triste surpresa só que assim gente algumas pessoas também começaram a colocar teorias será que esses investigadores chegaram na casa da família de surpresa ou eles já tinham sido anunciados porque assim por que que essa essa pergunta talvez vai fazer tanta diferença no que eu vou contar para vocês agora porque todos esses investigadores eu não sei se esses dois que foram lá eram novos porque algumas pessoas acabaram abandonando o caso isso também foi muito mal visto na época mas esses investigadores foram e quando eles entraram no quarto da criança eles logo de imediato teriam perguntado para a família que cheiro era aquele a família disse que não estava sentindo nada que não tinha entrado no quarto da menina nas últimas horas que aquilo ali fazia mal para eles ficar lembrando enfim eles entraram dentro do quarto e o cheiro cada vez ficava mais forte quando eles se aproximavam da cama um desses investigadores então resolveu levantar a colcha que tampava esse móvel e infelizmente a Paulette estava sem vida trancada em um espaço mínimo que mal cabia ela lá dentro entre o colchão e uma parte de madeira que era uma espécie de proteção que a cama tinha ela estava gente usando aquele mesmo pijama que a Lisete mostrou no dia em que a filha estava apenas desaparecida aquele pijama de renas que ela mostrou para o jornalista quando ela disse estar muito preocupada com a filha foi o mesmo pijaminha que ela estava usando ou ela tinha dois pijamas iguais que nunca foi mencionado esse fato a polícia também foi muito questionada porque muitas perguntas ficaram sem respostas a do pijama foi uma delas ou então esse pijaminha foi colocado nela depois que essa entrevista foi dada o corpo da menina estava enrolado com lençóis e pela foto que eu vi na panturrilha esquerda havia uma mancha avermelhada tipo um hematoma essa percepção do hematoma também foi percebida por pessoas que foram chamadas para fazer a verificação desse quarto os peritos policiais enfim tem uma gravação que foi divulgada eu não consegui encontrá-la mas algumas fontes falam que alguém no fundo dessa gravação falou assim esse corpo tem sinais graves de violência então faz sentido porque aquela mancha que ela tinha na panturrilha provavelmente ou era uma queimadura ou era algum hematoma e não era um hematoma que uma criança faz porque caiu com certeza ela foi puxada ou apertada por alguém porém o procurador Alberto Basbaz declarou que Pauletti morreu vítima de asfixia por causa da posição em que ficou em um espaço tão pequeno e que o tórax dela havia sido muito pressionado ao ponto das vias aéreas ficarem totalmente obstruídas a autópsia foi feita e a conclusão é que Pauletti havia morrido entre 5 a 9 dias da descoberta do corpo ou seja ela poderia sim ter morrido no dia em que ela voltou de viagem mas a perícia também não conseguiu laudar exatamente o horário que essa criança teria morrido mas foi constatado que antes dela falecer fazia mais ou menos 4 ou 5 horas que ela havia tido a sua última refeição a autópsia também concluiu que a Pauletti morreu provavelmente na mesma posição em que ela estava e isso então descartaria a possibilidade de alguém ter tirado a vida dela e depois ter colocado ela nesse espaço só que assim gente é uma coisa totalmente incabível porque assim o espaço que essa menina estava não tinha como ela ter rolado da cama porque foi isso que o procurador geral falou que provavelmente ela dormiu sonhou teve um intuito ali de levantar acabou rolando da cama ficando presa ali aquele tempo todo com um monte de gente entrando e saindo revirando a cama dela do avesso que até a roupa de cama dela foi tirada e ninguém viu essa criança ali ela ficou 9 dias ali e ninguém viu nada cães farejadores não sentiram familiares da Pauletti foram na delegacia e disseram que não tinha nada no quarto que eles dormiram na cama dela trocaram a roupa de cama que as babás continuaram ainda trabalhando na casa que elas faziam limpeza no quarto e que não havia corpo nenhum inclusive no momento em que a Lisete deu as últimas entrevistas dela em rede nacional ela estava sentada na cama no pé da cama exatamente onde estaria a cabeça dessa menina ela não sentiu a filha em nenhum momento a criança mal cabia ali como é que ela ia rolar e ficar entalada num lugar que ela não ia nem caber ela poderia sim talvez ter caído da cama ter se machucado mas ter sido colocada ali ou ela entrou ali de propósito e não conseguiu mais sair mas também ninguém iria escutar essa criança falando gente é uma coisa assim que a gente tenta pensar em tudo mas nada bate e a polícia realmente achou aquilo ali muito estranho e com a saída de alguns investigadores do caso quando o laudo da autópsia foi feito deixou essa história ainda mais suspeita não havia substâncias tóxicas no corpo da criança e também não havia segundo a perícia marcas de agressão mais graves apenas alguns ralados no joelho e também no cotovelo mas aquela mancha que ela tinha na perna não foi mencionada e assim gente pelo que eu pesquisei pode ser que eu esteja errada mas a pesquisa que eu fiz a respeito de quando um cadáver começa realmente a exalar um cheiro ruim foi visto que esse período ele intercala de 12 a 14 horas após a morte se essa pessoa se esse cadáver estiver em um local com temperatura ambiente então provavelmente já dois dias depois o cheiro já estaria praticamente insuportável no quarto a perícia falou que como ela estava enrolada em um lençol o lençol abafou esse cheiro mas realmente ninguém acreditava nisso a justiça concluiu que Paulette tirou a própria vida sem querer ao ficar presa naquele mínimo espaço em sua própria cama uma coisa também que ficou no ar uma pergunta sem resposta é que uma das babás a Erika ela falou que no dia seguinte que a Paulette tinha desaparecido a Lisete saiu com a filha dela mais velha também chamada Lisete elas ficaram cerca de 7 horas fora de casa que elas retornaram não falaram onde tinha ido mas voltaram muito alegres desse passeio a Lisete também gente falou uma coisa que pegou muito mal para ela isso antes da menina ser encontrada ela disse o seguinte olha se aconteceu alguma coisa com a Paulette eu ainda tenho a Lisete então é meio complicado para uma mãe eu sou mãe e mesmo se eu não fosse para quem escutar uma pessoa falando assim ou seja se aconteceu alguma coisa com a minha filha eu vou ficar triste mas tudo bem que eu tenho outra bem complicado depois disso também veio à tona uma orientação que a polícia forense só teria sido autorizada a fazer investigações em cima da hipótese de arrombamento e nada mais mas por que isso ocorreu? eu sei que o escândalo já estava tão grande a polícia já estava tão mal falada pela condução desse caso que a situação ficou ainda pior quando o procurador-geral no caso Alberto Basbás decidiu simplesmente abandonar o caso em maio e com ele muitas coisas também foram levadas a polícia acredita ele ficou manchado esse homem teve a carreira dele manchada por causa disso e algumas pessoas que trabalham na polícia falam que ele poderia sim ter acobertado alguma coisa para o Maurício mas como eu falei para vocês isso nunca foi provado algum tempo depois então da morte da Paulette o Maurício e a Lizete acabaram se separando e eles começaram a travar uma guerra pública era um falando mal do outro o tempo todo em entrevista ao Boston.com Maurício afirmou o seguinte eu tenho certeza de que não foi um acidente ou seja ele suspeitava que a Lizete teria sim feito alguma coisa com a filha uma outra teoria que para mim não não convenceu nem um pouco é que a irmãzinha mais velha por ciúmes teria feito algum mal para a irmã dizem também que o casal tinha tido uma briga bem grande naquele dia vizinhos do lado falaram que parece que eles tinham brigado bastante que as meninas estavam chorando talvez a Paulette teria ficado um pouco nervosa e a Lizete então teria tapado a boquinha dela de uma forma um pouco mais violenta e nisso a irmã então sem querer teria tirado a vida da outra mas eu realmente não acredito nessa hipótese só coloquei aqui para vocês porque é algo que sempre é mencionado nas pesquisas envolvendo esse caso outras suspeitas também caíam sobre as babás porque elas estavam o tempo todo mudando o depoimento dela uma delas falou que inclusive a Lizete pedia dinheiro emprestado mas se aquele relatório da contabilidade estava certo talvez isso não fosse verdade e como elas foram as primeiras pessoas a entrarem no apartamento elas também foram colocadas como suspeitas mas nada nunca foi comprovado a respeito delas só que depois elas começaram a falar que não duvidavam que a família teria pago alguém da polícia ou alguém da justiça um grau um pouco maior já dando indireta lá para o Basbás para que ele também pudesse ter ajudado eles nesse caso a outra teoria então é aquela que a polícia sempre achou desde o início que a mãe poderia ter feito mal para a filha porque não tinha paciência nenhuma com ela e por causa dos gastos só que assim gente essa foi a primeira visão da polícia e depois o caso mudou e eles encerraram infelizmente essa situação colocando que foi um mero acidente então a polícia também mudou a sua versão no decorrer das investigações que pelo que tudo indica não foram bem feitas o corpo de Paulette foi enterrado no panteão francês na cidade do México em 2010 antes de seus restos mortais serem exumados e cremados em 3 de maio de 2017 depois que as autoridades consideraram que seus restos mortais não eram mais objetos de evidência para investigação do caso e poderiam assim ser cremados como era a primeira vontade da família Lisete Farah pediu indenização ao governo alguns anos atrás porque ela diz que eles sujaram a sua imagem e também arruinaram a sua família ela exigiu uma indenização de 531 milhões de pesos ao governo mexicano porém em 2014 o Supremo Tribunal de Justiça da Nação negou essa indenização a ela então eu não sei se hoje ela recebeu esse dinheiro ou não mas provavelmente não Lisete teve uma briga pública com seu ex-marido Maurício Rebada e o denunciou perante o Ministério Público para que ele não pudesse mais ver a sua outra filha Lisete depois do escândalo eles se mudaram de cidade e Lisete e a filha supostamente foram para o Canadá onde a menina acabou estudando e hoje provavelmente elas vivem nos Estados Unidos mas elas são totalmente anônimas elas não querem mais aparecer só que alguma coisa deu errado porque em 2020 a filha dela criou uma conta fake no TikTok e acabou postando um vídeo onde aparece ela e a mãe dela a mãe dela foi imediatamente reconhecida e depois de chuvas de comentários maldosos elas acabaram então excluindo a rede social e até hoje ninguém mais tem notícias delas quanto ao Maurício eu não sei o que aconteceu com ele se ele está no México se ele saiu de lá mas são pessoas que realmente acabaram com a vida deles porque ninguém mais quer saber deles os negócios que eles tinham se ainda existem provavelmente estão no nome de outras pessoas porque ninguém mais quis fazer negócio com a imobiliária do Maurício e a Lisete como advogada teve sua carreira totalmente arruinada então assim gente é um caso bem complexo eu realmente acredito que a família sabia sim de muito mais coisas do que foi falado e que infelizmente algum deles ali possa ter sido o culpado disso tudo cães farejadores olharam a cama parentes policiais investigadores e essa menina não foi encontrada o tempo todo ali é bem difícil de acreditar eu peço que vocês deixem aqui pra mim então seus comentários o que vocês acharam desse caso se a família realmente teve culpa ou não peço que se vocês realmente gostaram aqui do vídeo por favor deixe aquele like que tanto nos ajuda compartilha também com pelo menos um amigo de vocês porque isso é muito importante pra nós tá bom um beijo grande meus misteriosos maravilhosos e até o próximo vídeo tchau tchau district 1 be advised incoming 911 callers are reporting numerous code 6 parties racing disfaz 2 as a 12 we're moving a quadrant we're gonna focus on the north side of his last known 20 are we gonna be we're going to go out we're gonna be we're gonna be